Música Manaus está mais uma vez sob o risco de sofrer um apagão. A preocupação foi levantada em plenário na Assembleia Legislativa do Estado pelo deputado Orlando Cidade do PMN. Dada uma dívida enorme, eu diria até uma dívida impagável da Amazonas Energia com a Petrobras e também com a Cigás, que a Cigás é a distribuidora, tem uma pequenininha participação. Foi desligado o fornecimento desse tão precioso petróleo, desse grande precioso geração de energia que é o gás. Então o governo federal tem que interagir urgentemente para que haja uma composição e que retorne imediatamente o fornecimento, que a Petrobras retorne imediatamente o fornecimento do gás para atender a demanda dessas duas usinas, a de Mauá e a de Aparecida. A Petrobras alega que a decisão de suspender o fornecimento do gás para as termoelétricas de Manaus veio após notificações previstas em contrato devido à inadimplência da concessionária de energia no pagamento pelo insumo. Por outro lado, a Eletrobras diz que a Amazonas Energia já renegociou as dívidas com a Petrobras e que deixou de pagar apenas uma parcela da negociação. A concessionária de energia alega que as dívidas começaram depois que a empresa deixou de receber recursos de um fundo chamado de conta de consumo de combustível. A companhia diz que é credora de aproximadamente R$ 8 bilhões relativos a direitos de ressarcimento. Mais de 60% da energia produzida em Manaus vem da queima de gás natural. E se o problema persistir, o risco de interrupções no fornecimento de energia se torna cada vez mais evidente e pode coincidir com o período dos Jogos Olímpicos na capital. É uma empresa federal, mas nós não vamos nos furtar desse debate, vamos buscar o entendimento, vamos buscar informações para que nós não possamos passar por esse vexame, por essa situação difícil. Música 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 Música